Amor, se eu puto a sua magia e a sa alegria, basta para prosseguir E com a magia e o rao o mar ele chega, com a dança por tudo e o meu mesmo, a batalha Se o DJ que é a cor do seu caminho, a janela não separa de cor, a canção vai descerada E a maria, a iludir, e a cantar Acererê, a, ererê, ererê, perivindou a vida, a vida e a vida e a vida e a vida Acererê, a, erê, ererê, ererê, seri do bar, a vida e a vida e a vida e a vida Acererê, a, erê, ererê, ererê, seri do bar, a vida e a vida e a vida e a vida Uhul! Uma palma pra gente, vai! Muito bom isso aqui, hein! Acererê, a, erê, ererê, 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 ererê Amém, amém. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.